Recentemente, uma atualização no aplicativo do Momento, o Instagram, agitou as redes sociais. E pra falar um pouco sobre isso, a gente convidou Lícia Daniele, que é influenciadora, e vai esclarecer pra gente o fim das curtidas no Instagram. Seja bem-vinda, LFTV. Obrigada, querida. Na verdade, eu quero já agradecer pelo convite, né, a LFTV e a você, pra falarmos sobre esse assunto que, na verdade, assim, trouxe muitas opiniões, né? Divide muitas opiniões por aí, tanto do lado das marcas, das empresas, como dos influenciadores. Mas, assim, o que eu notei de imediato foi o medo, realmente, desse fim dos likes. E que, na verdade, é uma ocultação dos likes, né? Bom, o Instagram justificou, né, essa atualização com a melhoria na qualidade das publicações, que as pessoas passem a observar, na verdade, o conteúdo, e não apenas quem está publicando ou qual o nível de visibilidade que aquela pessoa tem, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim, na última conferência, né, que eles desenvolvem, que é a F8, onde diversos desenvolvedores da internet, né, principalmente focado na plataforma do Instagram, que é a maior plataforma que cresce hoje no mundo, eles trouxeram a ideia de acabar com essa competição que existia, né, dentro da plataforma, na questão de imagem. Então, isso estava trazendo também muitos problemas relacionados à saúde mental, né, como a depressão, a questão de isolamento social, e aí eles trouxeram essa mensagem do tipo, a nossa intenção é que vocês foquem em conteúdo de qualidade, na questão, realmente, de você trazer um... agregar valor às pessoas e não só a questão da imagem. E aproveitando, eu queria que você falasse para as pessoas também um pouco sobre o seu workshop, né, que você faz. Ah, sim, verdade. Então, eu lancei no dia 5 de agosto agora o meu curso presencial, Método Intensivo Instagram na Prática, onde eu trago realmente a minha experiência como influenciadora e também ensino tanto aos empreendedores, né, como aos influenciadores, a criar estratégias de conteúdo de qualidade. Porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, não adianta somente hoje postar por postar, né, não adianta você ter uma imagem bacana, você trabalhar em cima daquela imagem, mas você não criar uma conexão com o seu seguidor. Então, agora, para quem se interessou e quer entrar em contato ou até mesmo passar a te seguir, fala o seu perfil no Instagram, para que as pessoas... Lícia Daniele, com dois L's, não tem erro, eu sou a primeira a aparecer lá. Lícia Daniele. E o curso, vocês podem entrar em contato pelo Direct, que eu mando todas as informações. Foi uma mudança pensada, né, para melhorar a qualidade do conteúdo, mas muita gente que trabalha com Instagram também se sente prejudicado e acaba acarretando alguns pontos negativos. Quais seriam esses pontos para quem trabalha com as redes sociais? Então, hoje eu enxergo da seguinte forma. Eu acredito que as pessoas precisam estudar mais sobre o marketing de influência, principalmente, para entender como funciona, porque a partir daí vai ter uma outra visão, de fato, como contratar um influenciador, por exemplo, né, porque tantos influenciadores ficaram pensando assim, ah, e agora qual é a métrica, né, para a marca me enxergar, digamos assim. Já que até então, só a questão das curtidas e número de seguidores eram visualizados como engajamento. Mas existem outras métricas, inclusive eu falo muito sobre a questão dos comentários. Então, a marca que quer contratar um influenciador, eu acho que a melhor estratégia é você consumir, de fato, aquele conteúdo daquele influenciador. Então, observar os comentários, né, a conexão daquele influenciador com os seus seguidores, observar muito a questão também dos stories, porque os stories traz mais aquela vida real do influenciador, não tem nada muito editado ali. Então, eu acho que essa é uma dica para as marcas que querem adotar as estratégias de marketing de influência. Basicamente, passar a seguir o influencer que ele quer contratar. Exatamente. E não contratar somente através dos números, né, de seguidores ou através de curtidas, que a gente sabe que tudo isso pode ser muito bem usado de forma de automação, né. Então, trabalhar em cima realmente do conteúdo do influenciador. Muito obrigada pela sua presença aqui na LFTV e pelas dicas e ensinamentos. E se você, né, discorda ou quer acrescentar alguma coisa, comenta a sua opinião aqui, que a gente vai ficar muito feliz em ouvir sua voz.